Esse é o Capso e nós vamos falar das muitas televisões que o Lula tá querendo, né? A gente já viu que ele quer uma televisão do PT, ele quer uma televisão internacional pro Brasil também, ele quer muita televisão. Ele não percebeu que esse negócio de televisão meio que não tá servindo mais pra nada, que ninguém mais assiste televisão, será que é isso? Vamos entender qual que é o problema disso daí e por que que isso pode gerar impactos grandes na liberdade de expressão no final das contas, né? Essa notícia foi sugerida por e se é o gato e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula agora quer uma televisão estatal internacional pra mostrar a cara do Brasil. Meu amigo, você já imaginou o pesadelo que vai ser isso? Uma televisão estatal, ou seja, um monte de cargo público, um monte de gente encostada, um monte de boquinha pro pessoal do PT, produzindo programas absolutamente irrelevantes que ninguém vai querer assistir essa porcaria lá fora. Gente, o Lula quer fazer isso? Abre um canal no YouTube pra falar do Brasil, porra, bota lá o pessoal pra falar no canal do YouTube. Já tá mais... vai ser muito mais visto lá fora do que criar uma televisão e coisa e tal pra imagem internacional do Brasil. Sendo que o socialista do Lula vai acabar falando merda nessa televisão, vai queimar o nosso filme lá fora, né? Enfim, não é só isso. O PT também quer um canal de televisão. Por que o PT quer um canal de televisão? Porque eles entendem que a Rede Globo não transmite a informação correta e a Rede Globo participou do golpe e não sei o que lá contra a Dilma, aquele negócio todo, né? E qual que é o problema disso daí, né? O problema que eles não estão percebendo é que ninguém assiste mais nem a Globo hoje em dia vai assistir a televisão do PT. Eu acho que ele vai dar essa televisão pra eles mesmo, porque no final das contas eles vão gastar um dinheirão pra construir essa televisão, pra equipar, pra contratar gente e coisa e tal pra um resultado nulo no final das contas, né? Se o pessoal tá com cérebro... É o que eu falo, a esquerda brasileira tá com cérebro em 1960, não saiu daquilo, né? Não conseguem evoluir pro que que tá acontecendo agora, né? E o pessoal tá criticando aqui já que, olha só, parte do governo Lula não entende de TV pública. Mesmo nessas televisões aqui que o Lula tá querendo, isso aqui ele tá querendo, não montou nenhuma delas. Agora, a EBC existe, ela foi criada pelo Lula, inclusive, lá atrás, né? É outra televisão que ninguém assiste aqui no Brasil, eles produzem um monte de conteúdo ali que ninguém vê aquela porcaria e, no final das contas, o pessoal tá reclamando lá justamente porque o governo tá querendo fazer da EBC uma empresa de propaganda do governo, quando não pode ser. A EBC tem que ser uma empresa do Estado brasileiro, então ela pode falar coisas sobre o Estado brasileiro, não sobre o governo do PT, e é o que o Lula tá querendo fazer lá. Já teve até live da Janja na EBC, cara, olha o absurdo que é esse tipo de coisa, o uso pessoal desse tipo de coisa, né? Mas isso é normal, o comunista adora usar esse tipo de coisa, esse tipo de informação, televisão pra mostrar as informações, só que o que eles não percebem é que agora não tem mais ninguém do outro lado, não adianta criar mais um monte de canal pra falar besteira, que as pessoas não assistem mais isso, né? Aí, olha só, o governo agora tá querendo expandir a TV aberta, por quê? Você sabe que a TV aberta, ela é baseada numa série de canais, né? Tem os números específicos de canais ali. E o problema que eles têm é o seguinte, esse aqui é o espectro brasileiro de radiofrequência. Já tá tudo tomado e não tem onde encaixar mais canais aqui de TV aberta. O governo tá querendo fazer isso, só que não consegue porque tem uma parte que tá sendo ocupada por canais de TV por assinatura e não sei o que lá. Uma confusão danada isso daqui. Vamos explicar isso daqui, mas qual que é o problema nessa história, né? O Lula tá querendo fazer uma mudança enorme às pressas pra criar o canal do PT, criar o canal todo lá. Qual que é o problema que eles têm, né? O PT pediu um canal para a televisão do PT e é lógico que o ministro das comunicações vai querer dar esse canal pro PT. Ele é do PT também, né? Virou festa. Agora, todo partido que ocupar a presidência vai querer o canal dele, né? A troco de quê eu não sei, porque no final das contas, como eu disse, é totalmente ineficiente isso daí. Mas, enfim, o PT quer esse canal dele e qual que é o problema? Não tem canal disponível, né? Se você olhar aqui como é que tá o nosso, a distribuição de rádio frequência, né? É curioso você notar que as coisas mais antigas gastam muito mais espaço de rádio frequência que as coisas mais modernas, né? Então, por exemplo, rádio de ondas médias. Quem ainda assiste rádio AM, né? É realmente uma coisa impressionante aqui. Gasta um espaço enorme da rádio frequência. Canais 2 e 4 é isso daqui. Os 5 e os 6 da televisão é isso daqui. Aí depois vem a rádio FM, depois os canais 7 a 13. Repara como é que os canais menores gastam muito mais espaço, né? Também tem a ver com a frequência, a verdade é essa. Quando você tem frequências mais baixas, você acaba ocupando um pedaço maior do espectro de frequência pra poder transmitir, né? Aqui canais 7 a 3. Canais 14 a 36 estão aqui já em ultra alta frequência. E aí o que o Lula quer liberar é essa parte aqui, ó. Canais 38 a 69. Já tá designado que esse pedaço aqui todo seria pra canais de TV aberta. Mas já tá ocupado atualmente por empresas como a Sky e outras que fazem TV a cabo por satélite, né? Você tem aquele aparelhinho que é receptor e coisa e tal, você tem o decodificador e você recebe o sinal a cabo aqui nessa coisa. Então existe um planejamento de mover essa faixa de frequência pra outro lado. Até porque hoje em dia ninguém mais assiste TV fechada também, pô. Todo mundo vai pra internet, cara. Streaming é muito melhor, pô. YouTube, streaming é muito melhor. É o que todo mundo acaba assistindo. Enfim. Estão querendo liberar essa quantidade de canais aqui. Ou seja, seriam liberados mais 30 números de canais nas televisões abertas, TV aberta, tá? É lógico, pra assistir esses canais aqui, a sua televisão tem que estar preparada pra isso. Então só as televisões mais modernas que conseguiriam fazer isso daqui. Mas ainda assim o PT teria o canal dele lá em algum número aí, né? E o que tá impactando esse negócio todo é porque no final das contas existe uma grande discussão no momento que é a televisão digital 3.0. Hoje em dia a maior parte das televisões já é digital, né? Então já tá fora disso daqui. Isso aqui já não é... Isso aqui é só pra televisão analógica mesmo, os canais antigões, né? E o pessoal quer migrar isso pra TV digital. Isso vai tudo subir pra mais frequência aqui, mais pra cima. E eles estão discutindo aí nessa TV digital 3.0. Por isso que não sabem... Aí vai ter que liberar um espaço de frequência pra botar as antenas, as TVs abertas, as TVs por assinatura nessa frequência, pra aí poder botar a TV aberta normal aqui. Ou seja, o Lula tá querendo poluir ainda mais o espectro de frequência aqui pra uma coisa que tá morrendo, uma coisa que não tem necessidade tecnológica mais. Eu, por mim, acabava com tudo quanto é a TV aberta aqui, botava isso tudo pra ter mais banda de internet pra comunicação via celular, que é o que o pessoal assiste hoje em dia mesmo, é assistir vídeo pelo celular e coisa e tal, né? Enfim, estamos indo na direção do atraso, guiados pelo chefe do atraso, o Lula, o cara que tá com a cabeça em 1960. Agora, esse caso aqui tem um ponto de vista libertário interessante, né? A gente tá vendo aqui a frequência, o espectro de frequências definido pela Anatel aqui no Brasil. Cada país tem o seu órgão que define o espectro de frequência. Como é que isso funcionaria num mundo libertário, sem um governo pra definir quem pode usar que frequência, não é mesmo? Pois é, da mesma forma que propriedade privada. A radiofrequência, ela é também um recurso escasso. Você quer usar um espaço de frequência, outras pessoas não podem usar o mesmo espaço pra não dar interferência. Então, da mesma forma que qualquer propriedade privada, ela vai ser usada, delimitada e defendida por aqueles que estão usando aquela radiofrequência, né? O mais provável que iria acontecer é justamente a formação de padrões de mercado, né? Como, aliás, foi como surgiu isso daqui. Você acha que isso daqui foi algum burocrata da ANP, ou desculpa, da Anatel que sentou e desenhou isso daqui? Não, isso daqui começou com os fabricantes de televisão usando as frequências abertamente e aí, em algum momento, alguém falou, não, vamos fazer um acordo aqui, fizeram uma norma de mercado e aí, depois, o governo encampou esse negócio, falou, não, eu que cuido agora de frequências, do espectro de frequência pra não dar confusão e coisa e tal. Ou seja, isso aqui já nasceu na iniciativa privada e uma norma de mercado é a melhor resposta pra resolver isso daqui. E se você falar assim, ah, mas num ambiente libertário, e se alguém começar a usar a minha frequência, como é que eu vou lá e pulo na pessoa, hoje também você tem esse problema, né? Se alguém começar a usar a sua frequência, o governo também não faz nada, no final das contas, é uma dor de cabeça danada. No final das contas, como todo recurso escasso, a melhor maneira de lidar com ele é com propriedade privada e mercado, compra e venda e legitimação disso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.